Mais um domingo de sol Queria ver o meu bem, mas a chuva me impedia Aproveitando a estiagem, quero ver Rosa Maria Estar do jeito que eu queria Mas eu sou um moço pobre de pequena posição Em vez de carro de luxo, eu tenho meu alcançal Mas eu tenho esse consolo de ganhar seu coração A menina mais bonita aqui desta região É isso que acho um bom Menina dos olhos pretos, da sobrancelha cerrada Quantos dias não te vejo, mas que saudade danada Pra vencer nesta barreira eu jogo macho na estrada Arriscando a minha vida para ver minha querida Esta chuva não é nada O amor quando é sincero não importa a pobreza Ela diz eu que sou pobre, desprezo que tem riqueza O amor desta menina acabou minha tristeza Sei que em breve estou cansado com minha linda princesa E para mim é uma beleza